Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Auto Telling News, eu sou o Kelvin Farias o seu careca favorito e aqui no canal a gente comenta e especula sobre tudo que tem para falar aí de carros legais do mercado automotivo eu tô bom você tá bom tomara que seja tudo bom aí com você também eu estou aqui na vibe aqui dos cupês b8 né eu já falei aqui do rcf falei da boa notícia lá sobre a questão do c63 que vai voltar a cv8 e eu falei já que eu fiz aqui 48 bilhões de vídeos de Mustang vamos fazer um vídeo da Lexus então vamos vamos montar um rcf vamos ver como é que é essa porra aqui vamos ver como é que é o configurador da Lexus eu acho que eu nunca usei eu acho que eu nunca entrei no configurador da Lexus eu só vi um negócio aqui deixa eu ver se já tem um link direto para o rcf não para o outro site deles aqui ó é o site lexus.com modelos rcf esse rcf track edition é bonito para cacete hein velho puta merda que carro bonito eu nem gosto dessas grades grandes gigantescas que tomam a dianteira inteira né como inclusive o parente desse carinha aqui né aquele Avalon TRD é um parão é um é um primo levemente distante aí né olha o tamanho dessa grade tá ligado eu não gosto de grades tão gigantescas assim mas nesse caso aqui ficou tão bem feita tá ligado encaixou tão bem com a vibe do carro que eu falei puta merda tá muito bonito e o que tá bonito também é o preço né o preço dele começa em 62 68 mil dólares tá mas será que isso aqui é o preço do rcf normal e não do track edition porque tem aqui 102 mil nossa é isso mesmo então naquele vídeo aqui a gente viu tava errado preço né o rcf começa em 68 mil o que deixa ele bem mais caro que o Mustang GT que seria o rival dele bem mais caro assim tipo absurdamente mais caro 68 mil já é o preço do Dark Horse já e o rcf track edition que seria o rival realmente do Dark Horse 102 mil aí agora a discussão ficou em outro ponto eu deveria ter olhado o preço oficial desse carro no site da Lexus antes fazer aquele vídeo ou durante aquele vídeo né nesse ponto agora aí fudeu porque ok ele também é 5.0 aspirado tudo mais também tem essa proposta de ser um carro bruto tração traseira é mais luxuoso que o Mustang só que também cobra muito mais caro que isso cobra muito mais caro que isso o Mustang entrega essa versão V8 de de com a com um literalmente chassi de GT4 Mustang entrega isso por com todos os opcionais que eu montei lá que vocês viram 78 mil né esse aqui tá 102 né aqui ó vehicle show né tipo carro mostrado nessa imagem 102 mil caro pá diabo então agora eu já fico opa pera aí isso daqui é um rival de Mustang mas ele tá se achando ali o último bloquinho do pacote tá um pouquinho mais caro do que deveria né eu vou ver se tem aqui aqui ó build your rcf vamos lá vamos montar o nosso aqui vamos ver quanto vai ficar essa brincadeira né o meu Mustang Dark Horse com todos os todos os opcionais lá ficou 78 mil né dá para chegar em 80 e pouco se fosse com câmbio automático né então vamos considerar 88 mil Dark Horse vamos ver se vai ficar mais caro meu rcf provavelmente vai né se eu for escolher o track edition ficar mais caro né mas vamos pegar aqui eu preciso de um Zip Code aqui porque é por causa dessa porra desse site aqui que ele quer tenta me vender aqui sorry dead zip code desinvalued o caceta eu quero um CEP americano aí pô CEP América Califórnia eu quero um CEP aleatório aqui sei lá isso aqui ó 94608 será que isso aqui é um CEP o caralho aí agora foi conseguimos aqui burlar o sistema então é realmente isso mesmo caraca velho 68 mil no rcf normal entre gigantescas aspas mas é muito rápido 4.2 segundos 0 a 100 que pariu e o o rcf track edition começa em 101 mil e aí complicou em caro pra caceta vamos montar primeiro esse aqui normal e depois a gente tenta montar rapidinho o o track edition para ver o que que muda vamos lá eu vou tentar não me alongar demais nesse vídeo já nossa eu tô gravando há 4 minutos meu Deus do céu devagar demais vamos lá cor como eu sempre falo carro esportivo branco preto prata não combina você não pode botar a cor de carro de NPC em carro esportivo tem que ser assim ó vermelhaço laranja azul amarelo tá ligado tem que ser umas cores bizarras assim ó bom então aqui já vemos já o primeiro impasse aqui né as cores que ele não cobra a mais né que mantém ele nos 68 mil são justamente as cores de NPC que eu não gosto aqui ó preto e branco então a gente tem outras opções de cores temos o vermelho azul e amarelo vamos pegar amarelão foda-se flare yellow é o nome da cor e tem o carbon package olha só que venda casada filha da puta eles não deixa eu colocar só o só o amarelo que eu quero eles me me obrigam a pegar junto o carbon package beleza né então vamos lá né vou pegar aqui o tal do carbon package interior branco e preto é couro branco e preto com alguns detalhes de fibra de carbono ou só preto com detalhes de fibra de carbono vamos pegar branco preto e carbono para a gente tá um pouco de contraste né finish and close nossa já configurei calma aí eu nem vi o exterior do carro pô volta aí site aqui ó ficou assim amarelão tá bonito em tá bonito pra cacete velho compensa o preço tão bonito que é achei engraçado que o carro amarelo ficou com a pinça de disco de freio aqui laranja foda-se do nada do pinça laranja trocar de cor continua laranja continua laranja carro azul com a pinça laranja aleatório pra cacete mas se bem que eu gostei dele azul com a pinça laranja eu gostei dele azul com a pinça laranja laranja eu vou deixar assim eu vou seguir com ele azul vambora já tá 86 mil dólares e eu não posso tirar aqui esse lipezinho tosco de fibra de carbono aqui que não mudou quase nada porque senão eu não consigo botar essa cor puta merda da casada do caralho vamos lá né melhor branco preto e opa opa eu cliquei errado aqui nossa aqui zoom gigantesco volta ele com detalhe vermelho nossa aí já vai ficar baiano demais o interior com preto prata vermelho e a pinça disco de freio laranja virou virou um carnaval essa merda ó tem botões que fazem tech aqui eu gostei dos botões que fazem tech tem um reloginho no meio aqui né o reloginho é carro lex é carro de velho né esse aqui esse aqui é o carro do velho que tá na meia idade entendeu então ele tem um reloginho ainda mas tem o v8 entendeu cara quer disfarçar que ele tá virando idoso ó tem um aqui a só na versão rcf ah então vamos mudar para rcf então vai foda-se porque eu vi que tem um negócio azul ali pera não não pera 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 o rcf ele é mostrado com o leap aqui de furo de carbono só que ele também tem o capô e o aerofólio só que eu tenho que pagar ainda mais 17 mil o kit de carbono mano 101 mil agora eu quero azul ué ele não deixa fazer o 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 track do track edition na cor com com cor o track edition tem que ser essa cor merda essa essa imitação tosca do nardo gay nossa aí você tá de sacanagem com a minha cara parceira porra aí tá de marola o interior azul ficou bonitaço mano ficou da hora para cacete vou poder colocar não gostei desse configurador não gostei não gostei vamos voltar o azul aqui volta o azul com a pinça de disco de freio laranja foda-se aqui ó vamos botar de novo aqui ah tem como sim colocar aqui ó só que eu coloco premium package a pelinha saindo meu boca aqui e bagulho sacanagem isso aqui mas deixa o tanto deixa o branco preto carbono mesmo ah ficou legal ficou legal foi legal era mais legal se fosse o azul né mas o site fica com venda casada casada aí tipo eu não posso botar o azul por fora e azul por dentro mas eu posso botar azul por fora com vermelho dentro não faz nenhum sentido é beleza né vamos deixar ele assim que eu gostei de gostei desse contraste aqui eu tenho várias vários alimentos pretos tem um negocinho de alcantar aqui em cima com a costura azul volante também tem a costura azul por dentro porque o carro é azul daí a gente tem aqui um pedacinho branco aqui tá aqui na porta parece ter um aço escovado aqui parece a escovado aqui também aqui foi de carboa não ser legítima deve ser né se eu tô pagando 85 mil dólares eu quero que seja legítima eu tô pagando não né se eu tô simulando é legal que a gente se sente como um verdadeiro cliente montando essa porra sendo que a gente não tem a grana para fazer o pedido ai 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 tá então os pacotes já estão por que que apareceu uns brancos aqui do nada que que porra é essa Premium Package Carbon Package já tá adicionado Navigation Mark Levinson Audio Package bota o áudio também Levinson não conheço essa marca sou burro All Weather Package ah bota também aquele negocinho aqui para lavar o farol quando tá com neve bota também Premium Triple Beam LED Headlamps vai ter três lâmpadas de LED aqui só para deixar o farol mais caro quando der merda deixa bota também é opcional a pinça laranja da Brembo mostrou lá no começo porra bota a pinça laranja eu quero a pinça laranja Power Moon Roof nossa não é nem teto solar não é teto panorâmico não é é teto da lua puta que pariu deixa eu ver é que eu sempre falo eu sou brasileiro eu só sei que eu sou brasileiro porque eu gosto de bunda e gosto de teto solar para o chifre para fora só por isso que eu sei que eu sou brasileiro cara bota o teto solar eu tenho que tirar eu tenho que tirar o Carbon Package uma que caceta então bota aqui então vai cadê bota aqui então vamos colocar aqui eu quero eu eu abro mão do teto de fibra de carbono para colocar colocar o teto solar Intuitive Park Assist bota não deixa também mas que nossa aqui configurador chato muito chato aqui vem aquele bando de acessórios bota capinha de chave coisa mais de idoso do mundo capa de chave que negócio de velho que que é isso aqui all weather floor liners isso aqui é para poder ficar juntando a neve quando você tiver você foi entrando no carro não eu gostei também bota também cargo net bota também cestinha aqui para você botar no porta-malas para fazer grocery shopping carpet trunk mas não vem o carpete no no porta-malas para não colocar esse coloca também vai cold holder straight cup não é o cinzeiro mas eu vou usar como se fosse cinzeiro já é o clássico aqui no canal bota cinzeiro no carro boa lá ó de novo que de emergência não vem de fábrica no carro daqui a pouco não vai ter triângulo também qual foi o carro que não tinha triângulo era o Porsche ou era o gtr o triângulo era opcional coloca luzinha aqui também na soleira que a luzinha na soleira isso aqui Lexus Quick Charge cables 85 dólares para você ter o cabo USB da Lexus meu Deus do céu que facada isso aqui nossa PPF só no cantinho da porta muito coisa de velho só faltou ser preto de plástico igual só aqueles carro de taxista coloca também eu sou eu sou um idoso rico aqui aqui tô colorido esse aqui esse aqui coloco de idoso puta merda isso aqui é muito coisa de carro de velho mano esse protetor de porta puta que pariu f sport lowered low lower lowering springs mola esportiva direto de fábrica para o carro vir me arrebaixado bota também PPF bota também rear bumper apliquei esse aqui achei bem boiola esse negócio de colocar mais logo da Lexus aqui já tá bom já nossa que super orofólio meu Deus o carro vai parar de sair de traseira por causa disso daqui hein uau então quanto que ficou a minha brincadeira 83 mil dólares ao premium package ele ele não é não é mais de carbono caraca que negócio desgraçadamente caro não compraria não compraria por esse preço jamais eu poderia economizar cinco mil para poder gastar ali com as taxas ali tá eu ia pegar aquele dark horse aquele vídeo lá não pegaria caraca velho que sacanagem deixa eu abrir essa imagem outra guia para poder botar na thumbnail para a gente encerrar o vídeo então para ele não ficar longo demais vamos voltar lá e vamos colo nossa agora eu voltar aqui editar vamos aqui é isso ó isso vamos lá ICF ó tá esse aqui foi o que eu montei beleza vamos colocar aqui vamos vamos ver o track Edition rapidão vai ter que ser essa cor merda esse nardo gay aí essa cor tosca ah e o interior oficial do track Edition é o azul para colocar isso aqui ele tem que tirar nossa baianagem baianagem mas beleza aí fica 101 mil aí tem todos aqueles um bilhão de opcionais de novo um site bem 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 cagadinho aqui mas é isso gente caro para um senhor diabo esse rcf não compraria mas me dizem a opinião de vocês aí ficou muito brega meu rcf azul com a pista de freio laranja com muito brega comentei deixa as opiniões sinceras aí e lembrando mais uma vez se você montar também um carro aí nos seus configuradores posta no Stories do Instagram e me marca daí eu reposto lá também para a gente para a gente brincar vamos ver quem consegue fazer um mais bonito ou mais brega também né é isso aí fica por aqui e até o próximo episódio valeu